Fala aí pessoal beleza hoje vou passar informação para você aqui super importante claro que não é com todo mundo que isso acontece mas como eu procurei em todos os lugares não encontrei a solução foi de tanto fazer que eu consegui aqui encontrar e resolver o meu problema com relação ao número do WhatsApp Business que eu havia inserido aqui dentro de um gerenciador de anúncios e só que a partir do momento que eu fiz isso a empresa meta que começa a gerenciar o seu número número e você não tem mais o acesso pelo WhatsApp Business pelo aplicativo no celular isso gerou problema porque eu preciso do número e eu não conseguia retornar pesquisei não encontrei lugar nenhum só que de tanto eu fuçar aqui eu consegui eu estou aqui no meu Facebook eu vou vir aqui no gerenciador de anúncio vamos vir no menu hambúrguer no canto superior esquerdo configuração do negócio você vai escolher a conta que ela está associada a esse número claro se você tiver mais você vai precisar vir de um em um contas do WhatsApp eu tenho aqui essa minha conta se eu vir aqui tenta remover ele me dá uma informação aqui que não é possível eu preciso primeiro deletar o número para depois que ele tá aqui a conta eu vim aqui configurações gerenciador do WhatsApp isso eu demorei muito para encontrar isso claro dependendo da quantidade de utilização que você tem dentro do WhatsApp aqui dentro do gerenciador é muito simples você encontrar mas eu demorei bastante eu vou passar para vocês para que não tenha dor de cabeça aí você chega aqui ó você vê que o número tá aqui tem aqui a questão da de todas as configurações eu nunca utilizei isso aqui você vem aqui no é você vem aqui nessa lateral Zinho aqui ó nós temos aqui ó ferramentas da conta aí tem site modelo de mensagem telefones e catálogo você vai vir em telefones e aqui está o pulo do gato só você vir aqui e excluir e clicar em avançar ele vai pedir a senha tudo bonitinho Qual o motivo eu vou colocar aqui outro e excluir e é isso tá resolvido meu problema agora eu posso ir lá no WhatsApp Business conectar bonitinho e colocar o meu número para funcionar caso você esteja com o mesmo problema espero que você consiga também resolver como eu resolvi um grande abraço não esqueça de deixar aquele like se inscrever no canal caso você não seja inscrito e até o próximo conteúdo e até o próximo vídeo